Música Boas pessoal, aqui é o Reis e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 23º episódio da série Pinturas Mod Pois é mais um mês, por isso como é habitual é tempo de nova pintura mod aqui no canal Porque apesar desta cor parecer bem escura, quando vocês aplicam o perolado fica algo simplesmente épico Principalmente à luz do sol Esta cor não está disponível nas oficinas do jogo e apenas tem acesso a ela alterando o RGB de comando Para quem não souber como se faz, está o link na descrição de todos os vídeos desta série Mas se por acaso vocês pertencerem à minha cruz Portugal Outlaws Vocês só precisam de ir à oficina e colocar a cor de comando com o perolado vermelho tourino Já que esta cor vai ficar no comando durante este mês inteiro Mas vamos lá passar ao que interessa e mostrar-vos o processo e também o resultado final Eu aqui envio ao Bennis, mas obviamente dá para ir a qualquer oficina do jogo De seguida vocês vão às pinturas e colocam a cor de comando na cor principal E como podem ver fica um vermelho escuro Pessoalmente acho que fica melhor se vocês também colocarem a cor de comando na cor secundária Isto caso o carro que vocês escolheram também a tenha Desta maneira o carro vai ficar muito mais homogêneo e na minha opinião muito mais brutal De seguida vão ao por lado e aqui sim é onde a magia acontece Vocês colocam então o vermelho tourino e aí está Prontinho esta cor que na minha opinião é simplesmente linda E seguramente uma das que eu mais gostei até hoje trazer para o canal Digam aí também nos comentários o que é que vocês acharam desta cor E se também partilham da mesma opinião que eu Por fim deixo-vos com alguns pormenores ao sol Para vocês verem como é espetacular E também o habitual mini showcase que eu sempre trago nesta série E pronto manos, por hoje é tudo Daqui foi o Rise, espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like, deixem o comentário Subscrevam o canal sem não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over and out E até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho